Música 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 Aí trouxe o Thiago pra aquele, que já tava um samba daquela, ah, beleza, né? Oh, legal. E o papo aqui, como é, papo a gente, é cafezinho, guaraná, isso aí. Olha, baú, baú, cafezinho, guaraná, é isso. Olha como bom, guaraná. Os pessoal, se é maneira de beber, busquinhos podem tomar café também, né? Bora, bora. Tranquilo. Edu, você é músico. É, compositor, cantor, cantor, gravou um samba mesmo, como é que é assim? Vamos saber o bonito, eu não tinha o motorista. Sou eu, sou eu, sou eu, amor demais, sou eu, amor demais, até morrer, sou saudade demais, Sou eu, sou eu, sou eu, amor demais, sou eu, amor demais, sou eu, amor demais, até morrer, sou saudade demais. Você fala, Duda, Duda, maravilha, que pena que o meu parceiro tinha o motorista, descansou, está lá em cima. É um dos deuses, é um dos deuses do samba. É um dos deuses do samba, tranquilo, esse é o teu grande amigo, com certeza, é ficar feliz. Está feliz, né? Está feliz. Tranquilo, mas como eu estava dizendo, você é músico. Agora, eu queria ver você acompanhar um cara novo. Você é novo também, mas já está na estrada, está com a cara aí fora. É o que eu vou, você percebeu, hein? Diabo, não, você conhece ele bem, irmão do Gabriel, pensador. É, é. Amigão também, gente boa. Agora, eu queria, eu não trouxe partitura, eu queria que você acompanhasse ele num samba. E como não tem partitura, não tem nada, você podia cantar um samba inédito. Ele é emitido a compositor também. Ó, ó, se eu errar a harmonia, vai deixar, mas deixa que eu vou atrás de você. Tem um, tem um inédito. Tem, tem um bonito, tem inclusive que eu fiz com o Gabriel. Rap? Não, não, partiu do Gabriel no samba, novidade aí. E a gente está fazendo, não tem um só, não tem vários que a gente está fazendo. Eu falei, Gabriel, tu não pode deixar de lado essa rapaziada do samba aqui não, vem pra cá também. Nós fizemos algumas coisas juntos. Essa eu acho que foi a que ficou mais legal até agora, está bem legal. Então, eu queria ouvir, nós vamos ouvir agora, senhoras e senhores, vamos ouvir agora, de Gabriel Pensador e Thiago Mocotó ao samba do dobre. Com o meu nome do samba, já tem nome? Deu Zebra. Deu Zebra. E será que vai dar zebra? Vou ficar aqui só tomando meu cafezinho. Vai lá, quero ver. O amor é uma caixa de surpresa, que sem surpresa não teria graça. É uma bola pra ser dividida sem disputa, mas tem gente que prende, tem gente que chuta, tem gente que passa. Quando bateu no meu peito, não dominei de primeira. Depois fiz o lance perfeito, mas não teve jeito, subiu a bandeira. Você anulou meu ataque, parou a jogada de qualquer maneira. O gol que eu fiz pra você não valeu, e o resto do jogo foi ser a Deu Zebra. Deu Zebra no jogo do amor. Deu Zebra e o jogo acabou. De cima do seu salto alto, você lhe espampou. O jogo esquentou e eu tentei acalmar. Jogando na bola, não quis evitar. Você jogou sujo entrando de sola. Conseguiu me machucar e agora eu sei. Esse jogo é complicado, eu escolho com cuidado. De que lado vou jogar, Deu Zebra. Deu Zebra no jogo do amor. Deu Zebra e o jogo acabou. Deixou-se levar pelo clima do dia do ano. Deu Zebra no jogo do amor. Deu Zebra e o jogo acabou. De cima do seu salto alto, você lhe espampou. Eu tirei bola na cara do gol, era só fazer. Mas você me chutou, me jogou, pra escantei e me pôs pra correr. Você só quis defender. Toda festeada nas águas fez tanta retranca. Que perdeu a banca e também perdeu a vaga. Perdeu porque quis empatar. Perdeu porque quis, era zero. Agora cê quer me ganhar? Agora sou eu que não quero. Já tinha levado o cartão, fez falta no meu coração. E agora tá fora de jogo, não tem discussão. Nem prorrogação. É o final de papo, né? Tu tá provocando não, que ele vai de jogo zero a zero. Ele perdeu porque tava de salto alto. Não, não, não. Perdeu porque pensou no zero a zero, não, né? Não, é provocação. Não, que nada, esse é outro papo. Esse aqui é papo, mas... Ah, que nada. Mas é, mas o time é bom, né? É, o time é bom. Vem cá, aquele santo que tu cantou no CD do Botiquinho. Eita, mulher traiçoeira, só quer viver na zoeira. Quem tá marcando bobeira, se perde. Esquece que eu te pertenci, meu bem. Isso faz parte do passado. Eu chorei só pra te ver sorrir. E quando me vi, fiquei até chocado. Menina de papo curado. Bom se você nem existisse. Errar uma vez é um mano. Errar duas é uma vez. É bonito isso. Isso aí é importante falar até que... Você quer ler também do cara que chega lá? Do cara aí? Esse é pesado. Isso quase me trouxe problema, essa música. É, o negro vem tomar satisfação mesmo. É do Tô Legal. Ela diz assim... Tô legal, tô legal, tô legal. Chega. Eita, mulher. Chega. Chega de me meter com esse tipo de nega. Tô legal, tô legal, tô legal. Chega. Chega. Chega de me meter com esse tipo de nega. Tá legal, tá legal, tá legal. Tô legal, né? Tranquilo. Aí, Dudu. Vem cá. Pra mim, fazer minha saideira aqui no cafezinho? De nada, ele tá legal e eu tô feliz da vida. Tá feliz da vida? Ah, ora, ora. Como é que é feliz da vida? Vamos atacar? Como que vamos então? Vamos partir do... Olha, segura, neném, neném. Vem cá, não vou bem crescer o chaleiro. Anta aí, por mais. Vem, vem. Eu já tô maluquinho que me dá-se o seu. Vem. Não venha naquela de feio, imagina. Que se vier e se libera, vou ficar muito feliz da vida. Meio flor, meio vagina, vou ficar muito feliz da vida. Eu vou ficar muito feliz da vida. Vou ficar muito feliz da vida. Eu vou ficar muito feliz da vida. Vai ficar. Eu já tô montado, mas já tô mais sanduísta. Eu dou um chão, piz, telefone, celular. E bola noite, bola tarde, bola dia. Casamento é loteria, vamos embora e bola. E se vier, vem, atribuida. Tá muito feliz da vida. Olha, eu tô carinho, eu tô marida. Tá muito feliz da vida. Eu vou ficar muito feliz da vida. Tá muito feliz da vida. Eu vou ficar muito feliz da vida. Ei, eu já tô muito feliz da vida. Se eu venho a cá, você derruba o videocassete. Mereço na internet, quer pra gente navegar. E bola, fonte, bola, fai, bola, esquiado. Sem bola, não me der certo. Eu já tô feliz de rolar. E se a maçã não for fome de rolar. Vou ficar muito feliz da vida. Eu vou ficar muito feio da vida Eu vou ficar muito feio da vida Mandar um alô também, alô Bahia Tem uma paredeia toda Um beijo também, vai vendo aí Eu faço tudo o que tem de fazer Tu amor é bem Bicho com os dois que tem de vestir Tu amor é bem Tu amor é bem Tu amor é bem Faço tudo o que tem de fazer Tu amor é bem 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 O que é de beber eu pego, o que é de vaiar me dói, por favor você lá me assai, fico ligado nem vencer eu vou, é gostoso ser seu dedo, ser todo do seu amor, alineada que tem a dor, com seu carinho, com seu chameu, faço tudo que tem de fazer, pro amor render. Obrigado gente, beleza, vai você? Vamos animar em Rio Dora, estamos no botequim com a mesa vazia? Isso não pode acontecer. É muito grave, temos que mudar. Isso é um assunto grave, isso é grave. Tá melhorando, o bagulho tá ficando sério agora. Agora começa a ficar a conversa de tudo boa. Muita, entendeu? Interessante. Vou entrar mais um, deixa aqui, por favor. Mais um. Por que não? Tem alguma coisa contra o Hildora? É isso. Hildora, maestro, compositor, parceiro de muitas músicas. Isso. Violonista, um dos cinco artistas do mundo. Ah, não. Tá faltando o toque. Tá faltando o toque, tá faltando o nosso cavalo. Mas vou te dizer uma história, rapaz. A gente não foi avisado e esse não é o nosso dia. Pô, mas eu falei que eu ia vir aqui hoje no botiquinho. Fala aí, fala aí, vocês assistiram, presidente? Sabendo não. Sabendo não. Não quer dizer que não falaram não. Não tem nada não. Agora tem uma nevidade, sem reclamo o tempo inteiro. Martino vai no botiquinho. Eu falei, eu vou lá amanhã. Pô. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, vamos parar de conversa, piada. Vamos levar um samba, porque meu cumpari, Richard, o Cavaco, tá lá em São Paulo, pegando uma tremenda incente. Eita, a gente ali. Ah, boi, eu não pegando um jacaré, meu. É, que beleza. Vou te falar. Vamos fazer o seguinte. Pãozinho de açúcar em época de topless. Não, pãozinho de açúcar não. Gata outra coisa. Pãozinho de açúcar não. Não, pãozinho de açúcar não. Pãozinho de açúcar não. Pãozinho de açúcar, vamos nessa, vamos nessa. Vamos levar, vamos levar. Ajuda a gente, ajuda. Já tá conversa. Então tá bom. Pãozinho de açúcar não. Não, pãozinho de açúcar não. Quero ser teu pãozinho de açúcar não. Não, pãozinho de açúcar não. Não, pãozinho de açúcar não. Não, pãozinho de açúcar não. Pãozinho de açúcar não. Não devia mais um poço Dominar meu coração Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu povoado Sua barra da churra Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu povoado Sua barra da churra Meu pãozinho de açúcar Meu pãozinho de açúcar Quero ser seu povoado Sua barra da churra Quero ser seu povoado Amiga Porque você é a maravilhosa Tela gostosa Tela gostosa Sem fantasia Manda no rei Meu pãozinho de açúcar Quero ser seu povoado Sua barra da churra Quero ser seu povoado Sua barra da churra Quero ser seu povoado Quero ser seu povoado Não, se você vai Eu também vou Não, se você vai Não, se você não vai Você chamou a bola Eu sou aqui desde cedo Desconsideração Que é uma ingerência Pô Não, se você não vai Mas eu vou Vamos lá Deixa aí Deixa aí Eu não sei o que acontece Tem um samba do Martinho Que pra mim é um negócio assim machado Sabe quando você tem o enredo pronto Falta todas as classes De todas as raças De todas as né Homem é Homens demais Mulher brasileira que vai no mercado e fechecha na feira Mulher brasileira, tá lembrado? Mulher brasileira, a bem sucedida é que está mal de vida, sem ira nem feira Mulher brasileira, mulher brasileira Uma doçura de fêmea guerreira Pra você vai um samba, cidadã brasileira Pra você vai um samba, cidadã brasileira Pra você vai um samba, cidadã brasileira Mulher brasileira Eu não vou falar nada Parabéns, nossa senhora Agora, a gente está aí com um trabalhinho novo e tal Uma outra gravadora, que é a trama Diretor artístico, João Marcelo Bosco, da Elis Regina Rapaziada que inclusive, todo mundo lá gosta muito do Martim O show tem o currido do Martim Sempre no nosso trabalho ele está presente Mas eu quero cantar um cara que o ídolo dele é Martim da Vila Ninguém conhece esse rapaz O nome dele é Milso, mora no Irajá E é primo sabe de quem? Do Sereno no fundo de quintal Ele sabe que eu adoro partido alto Ele sabe que eu adoro quiabo Gosto que mesmo, quiabinho, sopadinho de quiabo Quiabo cozido, sabe? Quiabo tem toda a culinária desse país, né? Vamos cantar um quiabo bom aí E parte do alto, faz aí, né? Ganado, vamos Fiz que branco não sai bater aí, tá vendo? E aí, Marcelo? Quando vi na terça-feira Lá na pensão da iaia Era comida caseira E a preço popular Meu dinheiro era pouco E eu tive que arriscar Mas que era tão gostoso Nunca iria imaginar Quiabo bom Quiabo bom Quiabo bom Quiabo bom Quiabo bom Quiabo bom Já aprendeu? Quiabo bom É quiabo todo dia Pra comer sem lança Para mim virou mania O tempero de aia É verdinho e saboroso Pra comer sem enjoar Vou no almoço Vou na jambra No quiabo de aia E quiabo bom Quiabo bom Quiabo bom Quiabo bom Tá gostoso demais Quiabo bom 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 Quando chega meio-dia Minha fome é de arrasar Acho que virou mania O tempero de aia É verdinho e saboroso Pra comer sem enjoar Vou no almoço Vou na jambra No tempero de aia Acho que abo com frango É bom pra danar No quiabo de aia A fila tá grande Será que vai dar? No quiabo de aia E tem no curuzu E tem no cantoar No quiabo de aia O bom caruru Pra criança provar No quiabo de aia É mais a prova do crime Tá no paladar No quiabo de aia E quiabo bom Quiabo bom Sim Quiabo bom Di aia Quiabo bom Está gostoso demais Quiabo bom Quiabo bom Valeu meu compadre Beleza? Valeu Mãos Te rendem Pra outras que tudo levam Quase em extinção Mãos Honestas Amorosas Em nossas Pobres mãos De parte As cordas Pago Pra ver Queimar em braça Mãos De bacharés Que não condenam O mal Que inocentam Réus Nem trocados No metal Mãos de bacharés Que não condenam O mal Que inocentam Réus Nem trocados No metal Em mãos De infiéis Reveis Que não condenam Pobreira diretriz Prado lenta Sem réu e sem juiz Mas não se acorrenta E diz a boas mãos Na consciência Atos que fez Pilatos Lavando tuas mãos Eu mesmo que justiça Com as próprias mãos Mãos se fracassaram Na torre de Babel Porque desafiaram Quando o céu Medeiros Bem recente Escolhe um parceiro Desse aí Que tu falou Pra gente lembrar Um samba Tá, eu escolhi O teu compadre Que é meu parceiro Grande Paulino Teu parceiro Você e Paulino Tem um monte É Eu sou O mais constante Parceiro dele E ele O meu mais constante Parceiro Entre todos Até desde o tempo De escolher um samba Quem fez mais samba Comigo foi ele E eu também Fui o parceiro Mais constante Assim dele Mas escolher o que? Qualquer um Um samba Bem conhecido Recomeçar, né? Recomeçar Do que restou De uma paixão Voltar de novo A mesma dor Sem razão Guardar no peito A mágoa Sem reclamar Acreditar No sol Da nova manhã Dizer a Deus E renunciar Vestir a capa De curva e solidão Para poder Para poder Chorar Recomeçar 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 O que restou De uma paixão Voltar de novo A mesma dor Sem razão Guardar no peito A mágoa Sem reclamar Acreditar no sol Da nova manhã Dizer a Deus E renunciar De tirar a capa De cobrir solidão Para poder Chorar Somente o tempo Faz a gente lembrar Do sofrimento Que não quis Perdoar E tudo mal reprimido Pode Afinal nos deixar A vida tem seu renascer De uma dor Toda ferida Um dia tem que fechar E quem secou esse pranto Pode novamente Amar E recondessar Recomeçar O que restou De uma paixão Voltar de novo A mesma dor Sem razão O que você tem com o cartola? O que você tem com o cartola? A cartola tem... Só uma para lembrar Um trechinho Assumir eu pretendo levar A vida da vontade Isso é dez Vai Ei, esse é mais lado não Não é que é? É maior, é maior, é maior Assumir eu pretendo levar A vida da vontade Eu vi a mocidade A mocidade Verde lá Perdida Fim da tempestade O sol nascerá Viver da saudade Eu enteiro toquei para a mão Vai por aí Isso aqui dá pra gente ficar a tarde inteira Mangando a noite inteira Mangando a paradinha Muita coisa Tem alguma coisa que eu ia te falar Que você não sabe Minha mulher é tua fã assim Não, não é a outra Não é a outra Não é a outra Não é a mais não Também Também é o parceiro Essa, a pretinha A Cleo Ela que era Você tem que passar direito Mas é tão pouco Gosta, gosta Ela gosta Tá pra caramba lá Vou mandar um em homenagem a ela Qual que ela gosta Manda um pouco 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 Manda umas três Oh, quanta mentira Suportei Desde que eu te livre Eu sou braço Pode parar Que essa ideia de representação Os bastidores Se fecharam pra me honrar Manda um pouco Pode parar Mas não tinha Que essa ideia de representação É mentira É mentira É mentira Pra ter todas as mulheres É simples, a felicidade E o mel Bota o mel na minha boca Me ama Será 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 Que o amor é risco Se me é perdisco Pois eu já estou lendo no ar Não vai me derrubar O sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou tudo Meu Deus, meu olhar, meu olhar Não vai me derrubar O sol voltará a brilhar Que se apagou e deixou tudo Não vai me derrubar Manda uma, manda uma Não vai me derrubar Não vai me derrubar Enche de lado De baixo a estrada Erra a cabeça Em frente ao mal que as de nascer É vida para o meu coração É maravilhoso 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 Amém. Malandro, eu ando querendo falar com você, você tá sabendo que o Zeca morreu, a galera tá gostando, por causa de brigas que teve com a lei. Malandro, eu sei que você nem se liga no fato de ser capoeira, moleque, mulato, perdido no mundo, morrendo de amor. Malandro, sou eu que te falo em nome daquela, que na passarela é posto de andar, e lá a favela tem nome de flor. Malandro, só peço o favor de que tenha escutado, as coisas fazem o amor do pão deve soar, assim você mata a vozinha do ar. Malandro, você conhece os sambas, os sambas do Zacatiba todos você não vai conhecer, porque tem muitos. Eu só tenho 15 aninhos também. Tem bastante. Mas e você sabia que ele é um dos maiores ganhadores de samba enredo? O pessoal tem comentado, eu tenho captado as mensagens. Quantos sambas você ganhou, Zacatiba, na Imperatriz? Doze. Doze sambas? Doze sambas. É bastante grande. Caramba, doze cantandas, que maravilha. É bom, né? Muito bem. Você conhece alguns deles? Conheço samba enredo, conheço, lógico. Dá um pedacinho de um aí, pra ver se ele faz um baratinho. Um dom maior. Nesse palco iluminado, só dá lá lá, és presente imortal. E só dá lá lá, nossa escola se canta, o povão se agganta, é dono do carnaval. Um campeão aí, um campeão. É. É, Martins Sererê. É, Martins Sererê. Sim, Martins Sererê. É, Martins Sererê. É, Martins Sererê. É, Martins Sererê. É, Martins Sererê. Tudo era de lindo, deu até grande. O negro trouxe a noite na cor. O branco, a galha de ar, e todos nos traziam o amor. Tinha um encontro marcado pra bater uma dação. E o Brasil cresceu branco, e virou e fez de som. É, Maravilha, Caramba! É, Martins Sererê. Maravilha, caramba. Mais um? Mais umzinho. Mais umzinho. Mais um. Mais um? É. Sinto um cheiro de doce no ar, Tia Preta na cozinha, Faz a festa começar. Eu sinto um cheiro de doce no ar, Tia Preta na cozinha, Faz a festa começar. Pegue sua bonequinha, Vou pegar o meu peão, O compasso dessa roda, Enfanta do meu coração. Rema, rema, remador. Ei! Bambuleu, bambuleu. Rema, rema, remador. Ei! Bambuleu, bambuleu. Até a gente pesava na cadeira. Na cadeira, na boa cadeira. Na boa cadeira, tranquilo. No botequim se fala de tudo. Tudo mesmo? Então, a gente pode falar sobre o que? Globalização. Internet. Papo de botequim. É isso aí. Rola tudo. E falando em globalização, Globo terrestre, Mundo, Unidos do Mundo. Chegamos aqui. Chegamos aqui. Eu estou aqui com a cúpula. A presidente e a vice-presidente da Unis. Você vai perguntar uma porro aqui, rapaz? Isso aqui. Essa conversa de botequim. Que ela é básica. Qual o samba que você fez com o vizinho mais de Jorge? Pergunta complicada, né? Complicou, né? O que vem na cabeça. Eu posso mostrar o que? O que? Acho que você conhece. É, jogou pesado. Encandeia. Encandeia, encandeia, meu candeia. Vai! Encandeia. Encandeia. Encandeia, encandeia, meu candeia. Curió bebeu água, mas ainda tem coco. Mel de gênio com cachaça e alegria. Com pouco. Morena que tá safado. Não deixa ninguém safado. Meu amor tá perguntando. Se o samba é pras moças. Se o samba é de moças só. Se o samba é de moças. Se o samba é de moças só. Se o samba é de moças só. Se o samba é de moças. Se o samba é de moças. Que maravilha. Só não dá vontade de parar, não. Vem cá. Quem gravou a música tua? Clara Nunes. Clara Nunes. Mostrava a coisinha do Clara João Nogueira. Clara Nunes, João Nogueira? Mas quem? Partiu da vida. Partiu da vida. Zé Carpagodinho. Zé Carvalho. Zé Carvalho. Zé Carvalho. Apenas uma vez não apagará um coração em chama, apenas quem lhe chama sou eu, sou eu, apenas quem lhe ama. Apenas uma vez, muito bom. O Nogueira também gravou um samba da gente, interessante, começa assim. Tudo caralho, os caralhos gostam de gravar, se abateu, né? É, é, é. Voltou, como folha trazida pela tempestade, em busca de paz e de serenidade, ao antigo arvoredo que abandonou. Mas, eu não vou perdoar quem foi tão inclemente, no meu modo de ver não tem jeito pra gente. E você não tem culpa, eu sou inocente. Não tem jeito de enganador, não sei achar que é malandro e chamar doutor. Eu não vou andar de sandália, eu sei que ela me atrapalha, só pra parecer conservador. Onde eu andar tem que ser meu tom, eu não discuto tempero se o gosto é bom. Respeita a minha bandeira, vou livre o pé da rasteira, eu tudo que eu sou pagador. Vamos embora que agora é hora de se embolar. Eu não vou ficar de fora, vendo você cantar. O chacho do meu chachado, tá achando você vai ver. Eu zanzo pra todo lado, meu corpo faz tremelê. Corta por fora, é bola que dá calor. Bota o balaio na mão do vomercador. Corta por fora, é bola que dá calor. É, beleza. Bota o balaio na mão do vomercador. Mas como é que você chegou aqui, assim, pra gravar o primeiro samba, essas coisas? Através de um cidadão chamado Mequeque. Ah, Mequeque! Descaçou, descaçou. Grande Mequeque. É, mesmo, é. Ouviu uma fita lá em Salvador e me pediu pra eu mandar pra aqui e aí aconteceu tudo. O Mequeque. Mas vou mostrar aquele samba que a gente tá fazendo. Que nós estamos fazendo um samba. É, mesmo, já vem de covardia. Já tem um orgulho. Já começa esse negócio de covardia. Já viu, já viu, já viu, fizemos fora. Paixão, amor, nosso amor é de paixão. Mal a gente começou, já ranhou na emoção. Sangue bom nas minhas veias, descompasso ao coração. Me embarazam, me embarazam em chuvas, ateias. Bego dos seus raros e sedução. E aí, velho? Vai dar segura. Vai dar segura. Vai dar segura. Ó, isso aqui é o grupo Roda de Saia. Não é rabo de saia, é roda de saia. Roda de saia. Tranquilo. Eu tô ficando aí o tempo que vocês deram. Se cantar sabaneio, eu prefiro. Falou? Isso aí. Tchau. Tchau. Isso aí, então. Saideira. Aquela saideira, né? O pessoal fecha o botiquinho. A grama você fecha o botiquinho. Não, tá legal. Vassoura já tá ali no canto. Tá tudo certo. Vambora. Martim da Vila e Roda de Saia. Vem cá, meu nego. Um, um, dois, dois. Vem cá, meu nego. Vem cá, vem, vem. Vem cá, meu nego. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu nego. Vem cá, vem, vem. Vem cá, meu nego. Vem cá, vem, vem. Vem cá, meu nego. Vem cá, vem, vem, vem. Vem cá, meu nego. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu nego. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem, vem. Vem cá, meu nego. Vem cá, meu nego. Vem cá, meu nego. Vem cá, meu nego. Vem cá, vem, vem. Vem cá, meu nego. Vem cá, vem, vem. Vem cá, meu nego. Vem cá, meu nego. E volte e vê, tava esperando você E agora que você chegou, estava na roda de samba Passe o cheiro e seu calor Tava esperando você, e agora que você chegou Estava na roda de samba, passe o cheiro e seu calor Pode bala! Pa-o-pa-o, Mimai-pa-o, pa-o-pa-o Pa-o-pa-o, Mimai-pa-o, pa-o-pa-o Depois que a gente samba, meu amor, eu não tenho mais samba só Depois que a gente samba, meu amor, eu não tenho mais samba só Vem cá, meu nego, vem, 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 vem Vem cá, meu nego, vem cá, vem cá Vem cá, meu nego, vem cá, vem, vem Vem pro samba que a roda é de samba, que roda bem samba também Que vão te ver, meu amor, que vão te ver Que vão te ver, meu amor, que vão te ver Tava esperando você, e agora que você chegou E está lá na roda de samba, passe o cheiro e seu calor Tava esperando você, e agora que você chegou Tava na roda de samba, passe o cheiro e seu calor Tava, A O firma e Tava, A O Tava, A O firma e Tava, A O Depois que a gente samba, meu amor, eu não tenho mais samba só Depois que a gente samba, meu amor, eu não tenho mais samba só Vem cá, meu Deus, vem cá, vem cá Vem cá, meu Deus, vem cá, vem cá Vem cá, meu Deus, vem cá, vem cá Sai do samba, que é roda de samba, que roda Abre a roda Bate coxa Salta a panga Bate coxa Não tem mais ambas só, que não tem mais ambas só Não tem mais ambas só, que não tem mais ambas só Que legal, você é do dono do bar? É do dono do bar É do ônibus, do botequim, o cara não tá de brincadeira não É do bobeira não, então vamos mandar saideirazinha também Pode mandar um pagode aí? Eu vou lembrar aquele, você lembra do sururu? Vou mandar um reposso aí O sururu na vila começa cedo O sururu na vila começa cedo E o dono do bar, deixa madugar sem medo E o dono do bar, deixa madugar sem medo Eu falei sururu e o sururu vai na vila começa cedo Eu falei sururu, o sururu na vila começa cedo E o dono do bar, deixa madugar sem medo E o dono do bar, deixa madugar sem medo Essa foi pra lembrar E o manel também Sobrinho do manel, é Sobrinho do manel do cavalo E hoje eu pego uma aula com o Vandes Faz a picada do manel, é só pra me ver Tranquilo, beleza? Eu conheci o João Logueira, sabe onde tá do teu lado aí Na casa do Candeira Candeira você não conheceu? Candeira eu ouvi falar, mas não deu dúvida Candeira, tá lá com teu pai junto Candeira, que não era bom aquelas jovens que ele fez na casa do Candeira Não, aquela batidinha que a dona... Não, não é? Leônilda? Batidinha A sua carne seca na moranga Que era uma beleza Eu só ia comer a noite, tarde de manhã, de tarde de noite Não parava O dia que eu conheci o Martinho só tinha... Eu tava começando, engatinhando Só tinha fera lá, tava Martinho, Valterrosa Valteci, Cadeia Valdeci, Cadeia E foi gozado? Que tava na roda assim A gente se reunia lá pra cantar Compositor já, mas... É, pessoal que já era... Bamba mesmo Bamba Reconhecido Rosa e companhia Aí... Chegou um cara com o João Nogueira Que tava lá e tal Eu queria que deixasse o rapaz cantar Aí... Eu quero insistir, mas... E a gente tá querendo cada um mostrar o samba pro outro É cada coisa Lembra de dizer? É, lembra E eu, rapaz, tive a... A feliz ideia Que eu pensei que era infeliz E falei o seguinte Ô, Chará, dá licença Nós estamos reunidos aqui pra gente cantar o nosso samba aqui Só na nossa Não é pra ninguém vir aqui Cantar samba, mostrar samba, não Não é nada disso Aí o Cadeia falou Eu me levei, mas não é festa Se a gente chega com o cara Corta a onda, né? Às vezes a gente tá levando um papel Aí, cara O Cadeia falou Martinho, vamos fazer assim Deixa ele cantar aí Mas canta um só E eu ainda falei, meio? Aí ele cantou um samba Que a gente tinha feito... Homem do braço do sol Homem do braço do sol Como é que é mesmo? Só pra dizer assim Faz um só aí Aí, ó Um braço só Já fiz o que você não faria Acho que era covadinho Eu tinha dois braços só Lembro disso que se fosse hoje Também com um braço só Eu já dei muito trabalho Cartiei muito baralho Bem melhor do que ninguém Um braço só Já dei tapas Maravilhoso Dei a volta pelo mundo Mas também já fiz o bem Um braço só Vou viver a vida inteira Vou viver a vida inteira Mandando em Madureira E em outras terras também Maravilhoso Um braço só Eu comando na avenida Eu comando na avenida Fique-me quieta também E o barato do braço do sol E rapaz A gente foi emocionado Todo mundo Aí não sei quem Ela falou Você só tem isso, cara Não, tem mais Aí a gente parou de cantar E ficamos ouvindo o João Nogueira A noite inteira Uma bela noite É, foi boa Muito legal Foi o início de tudo, né Foi o início de tudo E foi lá em Portela, João Vai ao carnaval Vai fazer o quê? Vai ao carnaval, amor Mais uma vez Botar o bloco do clube do samba Na avenida, né Minha companheira foi embora A solidão veio me morar Já não tenho mais Desenho de sono Não tenho ninguém A me esperar Quando eu me lembro Daqueles olhos tristonhos Sinto até a vontade de chorar Quando eu me lembro Daqueles olhos tristonhos Sinto até a vontade de chorar Não me dá mais prazer Contemplar do ar E viver Pelo buraco do teto Do meu barracão Que já não é Mas palácio implantado Hoje estou magoado Perido do coração E até essa vida Que eu tanto amo Sinto que está chegando ao fim O meu barracão O meu barracão de madeira Vai a mangueira Se ela não é nada Para mim O meu barracão de madeira Vai a mangueira Se ela não é nada Para mim E vai a mangueira E vai a mangueira Tem grandes compositores Como Empadeirei Zagaia E sei que é lá Mangueira Dança da poesia O mangueirete Canta Aquela melodia É o mesmo que punhar uma bandeira E viver a vida inteira Cheio de felicidade É o mesmo que punhar uma bandeira E viver a vida inteira Cheio de felicidade E eu ia na mangueira Chegava no ensaio Assim mais tarde Zagar aquele pita ver Martim Porra, lá cantar no sábado Vai Era muito boa Eu saia lá e mandava Eu estive lá na mangueira E agora lá Tem um aniversário lá De um amigo lá Aí me deu a oportunidade De eu me lembrar desse sábado Sábado do Padeirinho Porra, é diferente Daquela gente Não se pode doida É isso Eu até gravei Na minha carreira Eu queria o pessoal Como é que vai a família toda Como é que o Mário? Está tudo bem O moleque está cantando agora também O Diogo O Diogo Você tem o Diogo A Tatiana, a Clarissa E a Valéria Que já é de antes São quatro São quatro Três, mas já tem mais um quatro Maravilha E o que mais está boa? Está tudo bem Tranquilo Beleza João Eu posso pedir para você Mandar um sanguíneo aqui No botequim de leite É o duro do botequim É que está pagando a despesa Tranquilo Porque é um samba Que fala Daquela coisa Carlinhos Do compositor De Criel Aquela coisa A magia de Criel Alguns compositores Deram um samba sobre isso Sobre esse tema Já sei que você está falando E o João Tem um que é Que geralmente O cara fala para você O cara vem e fala Martim Vou te levar lá para o meu sítio Lá é um lugar maravilhoso Você vai compor As coisas aí Não tem nada a ver Não tem nada a ver A música é uma coisa que Para nós que somos compositor Ela vem, né Vai, ela surge Ela vem chegar O poder da criação Que você está falando É meu e do Paulinho Pinheiro Então é isso Para a gente Encerrar a conversa Lá melhor Ninguém faz samba Só porque prefere Força nenhuma No mundo interfere Sobre o poder Da criação Não precisa se estar Nem feliz Nem aflito Nem se refugiar Em lugar mais bonito Em busca da inspiração Ela é uma luz Que chega de repente Com a rapidez Uma estrela canente Que acende a mente E o coração É Faz pensar Que existe uma força Maior que a energia Que está no ar Vem no meio da noite O do claro do dia Chega a luz da luz E olha que é verdade E o oeto Se deixa levar Por essa magia E o verso Bem-vindo Bem-vindo Uma melodia E o povo Me deixa cantar Vem no meio da noite 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 Música